Se somos respeitados e vistos Quando acessamos ao poder Por isso eleitor, amigo Vote em quem está perto de você Por isso eleitor, repito Use a consciência em você Junte-se a nós, pois unidos Somos bem mais fortes para vencer Só somos respeitados e vistos Quando acessamos ao poder Por isso eleitor, amigo Vote em quem está perto de você 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 Vivo em quem está perto de você Obrigado.